Quanto você sente a falta do seu pai até hoje? Muita, ele faz muita falta. Eu não consegui superar a morte dele ainda. Ele faz muita falta. É difícil crescer sem ele? Demais. Ele foi um pai muito bom. Eu amava ele. Eu amo até hoje, porque eu nunca esqueci. Ele era muito companheira. É difícil falar.